Gente, vocês sabem o que eu quero, né? Enzo Fernandes. E aí a Donnie vai e me manda o Ronaldinho Gaúcho. Tudo bem, tudo bem. Eu quero o Enzo Fernandes, futuro craque. Tamo caçando. Vou pegar esse Ronaldinho Gaúcho pra gente começar bem. E ó, essa tática é boa, porque tem três meio-campos centrais pra gente tentar a sorte. Já não conseguimos aqui de cara. Então vou botar o De Jong no time. Vai, mais um meio-campo central no time titular pra gente tentar. Também não. Mas veio o Pierluai com o Totti, o que é muito bom. Muito bem-vindo. Agora a Donnie vai, manda. Manda o homem. Manda o homem. Não é possível. Ela tá escondendo. Ó, mandou. Mandou, Enzo Fernandes. Mas a gente quer a cartinha dele especial. O cara que valeu mais de 100 milhões de euros para o Chelsea. Gente, já deixa o like, se inscreva no canal e também me siga no Instagram pra gente bater 200k, beleza? Faça sua parte aí. E rapaziada, se liga nesse anúncio. Teremos live quarta-feira agora, tá? Às 3 horas da tarde. Então fiquem ligados. 3 horas da tarde, livezinha jogando FIFA com vocês. FIFA Mobile. Então bota aí no seu celular, na agenda, anota aí um caderninho. 3 horas da tarde, quarta-feira, essa quarta-feira live. Vou estar aqui no canal esperando vocês. A gente tá bem de Ronaldinho Gaúcho e Pilo. Mas as coisas devem melhorar. Ou não, né? Depende da Donnie. Pegamos já um zagueiro mais ou menos. Agora a gente tem um zagueiro interessante, que é o Ricardo Carvalho. Ele vai ser o titular. Tudo bem que tem também o Sérgio Ramos, mas vamos de Ricardo Carvalho. Poder aparecer um Hakimi Totti aqui, né? Não foi o caso. Veio o Hakimi. Veio o Hakimi, mas vou pegar o Arnold. Ou vamos de Hakimi? Não, vamos de Arnold. E na esquerda vamos de... Davis. Tem um cancelo, mas vou pegar esse Davis aqui. O mais engraçado é que são dois laterais incríveis. Essa cartinha é praticamente Totti e agora eles estão no mesmo time, né? Tá mal de lateral o Bahia de Munique. Poderia vir o Cortuatotti? Por que que poderia vir um Cortuatotti? Porque eu tava jogando aqui em off, gente. Eu enfrentei um time que tinha o Cortuatotti. Simplesmente, o cara fechou o gol. Eu dei mais de 16 chutes. O adversário deu 4 chutes no gol. Eu perdi pro 2x1 o jogo. E o Cortuatotti do homem catou tudo, velho. Se não fosse ele, eu teria, tipo, goleado pro 5x2, 6x2. Mas o homem tava impossível. Vou pegar o Werner aqui, porque é mais rapidinho. Não tivemos o Enzo Fernando do time titular. E pra piorar, o nosso ataque não está legal. Mais um meio campo central. Quer dizer, não é meio campo central, não. É atacante. Olha só, Pelézinho. Veio o Cruyff, veio o Glute, veio todo mundo. Veio todo mundo. Mas vou botar o Pelé no time, né? Pelé sempre é muito bem-vindo. Cara, teria muita coisa que mudar nesse time. Tem o Ronaldinho Gaúcho. Já dá pra usar ele lá no outro SA. Mas teria que mudar bastante coisa. Vou botar o Trap aqui titular. Já tinha que vir um zagueiro bom agora. Bora. Já não senti firmeza, hein? Agora. Opa, 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 opa. Hakimi Totti. Meu Deus do céu. E esse malasso aqui, hein? Eu não tirei ele ainda, pô. Futuro craque lateral esquerdo. Da hora. Mas aí o Hakimi Totti não tem como deixar de fora. E pior, né? O Arnold vai sobrar nessa. Rapaz do céu. Mas eu preciso de um zagueiro. Vou botar no lugar do Akanji. Covatite. Tem o Aurélio Bruta. Tem o nosso amigo aqui, o Buscats. Covatite vai ser titular. Tá melhorando, aos pouquinhos. Mas nada do homem. Mané. Interessante. Cross. É interessante. Gindon Z também. Cara, vou botar o Mané. Mas acho que não vou usar ele. Esse é o problema. Precisa de atacante melhor que o Werner também. Hum. Horrível. Bora. Vai, Donnie. Capricha, 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 capricha. Não. Não, não é assim. Souks de aéreo. Opa, opa, opa. Ai, Elanga. Cara, tá vindo um futuro crack que geralmente não aparece. Por isso que eu tô na esperança de vir do Nado Enzo, né? E o detalhe é que quando vai aparecendo as cartinhas, você já consegue ver o futuro crack antes de ela aparecer. Por causa do design dela, que tem ali, ó. Tipo uns cristais pra fora da carta, alguma coisa do tipo. Já dá pra ver que vai vir ela. Esse Elanga aqui é interessante. Eu não testei ele ainda, hein? Veio dois do Manchester hoje. Da hora. Ó, esse aí a gente sabe que não vai vir nenhum futuro crack, mas veio N com o cu. E aí vai pegar a vaga aqui desse homem aqui. Diogo J. Vamos fechar com quem agora, vai? Sem futuro crack. Bolfau. Cara, é pior que o time ficou bom, mas a nossa zaga ficou ruim. Só com um zagueiro muito bom, outro zagueiro mais ou menos. Fazer o seguinte, vou montar mais um time. Mais uma tentativa de buscar o homem. Começamos com, olha só, o coxa, dêem pra você aí. O coxinha, né? Mete o coxinha no time. 3 mil campos centrais também essa tática. Ele apareceu, ele veio. Finalmente o homem está aqui. Eis o Fernandes futuro crack, gente. Dedicação de defesa e ataque alta. Olha só, vamos lá. Posição favorita, MC. Posições alternativa, volante. Atributos do homem. Tudo 80. Pra cima. Atributo mais baixo, pra vocês terem uma ideia, finalização, que é 84. 86, ritmo, 84 finalização, passo 89, 90, condução. Cara, 85 defesa e 91 de físico. Cartinha monstra, tá? O homem de 100 milhões de euros chegou, rapaziada. E agora é torcer pra IEI caprichar no resto aqui do time. Ih, mais um futuro crack. Também tem o Verrache e o Benzema. Tem o Fadioli. Interessante. Interessante apesar de ter um físico e uma defesa fraca, né? Acho que valeria mais a pena pegar até o Benzema, que tem atributos excelentes. Mas vai que o Benzema me aparece também em Tote, né? A gente poderia usar ele no ataque. Tem essa. E o Benzema, Tote, é um monstro. Eu acho que eu vou dar uma moral pra esse outro moleque aqui, ó. Vou pro Verrache, deixa eu ver. Não, vou pegar o Verrachezinho, vai. Vamos de Verrache. Mais um meio campo central, então. Rapaz do céu. Veio o Enzo Fernandes, eu nem acredito. Temos o Valverde, vai ser ele. Então o nosso meio campo central tá pronto. Vamos pro ataque. A gente tem um coxa no meio campo ofensivo. Cavando, bem em... Rala, nossa senhora. Calma, calma, calma. Vamos de Ben Ender. Deixa eu ver. Dedicação alta no ataque. Vamos de Ben Ender. Ele é pelãozinho. Geralmente não escolho essa carta. Outro atacante. Hum... Temos o Salah e temos esse Dembélé aqui, hein? Salah, ritmo é menor. Tem mais finalização. Tem mais condução de... É, vamos de Salah. Não tem jeito. Time promissor. Tô gostando. Agora a zaga tem que ser boa, né? Tem que ser uma zaga parruda pra aguentar o negócio. Já não começou aqui. Vou pegar o Laporte. Mas não foi ruim também, né? Não foi ruim também. King. Traz o King pro time. Será que vai vir o Hakimi Totti aqui? Poderia. Melhor. Zanetti. Totti e Aikon. Roberto Carlos. Aikon. Da Copa do Mundo. E aí me escutou. Que isso, E aí? Muito obrigado. Cortou a Totti e eu não peço mais nada. Pronto. É, vamos precisar de goleiro, gente. A gente vai ter que ter sorte no goleiro aí, porque... Isso aqui tá zoado. Agora o time tá bom no geral, né? Teria que mudar aqui três jogadores, eu acho, pra gente ficar com um time realmente bem legal. Primeiro zagueiro aqui. O goleiro e o meio-campo central. Já vamos agora pro goleiro reserva. Hum, não foi aquelas coisas, mas deu uma melhoradinha. Vou botar o Schumach no gol. E aí tira o Begovic. Opa, 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 opa. Ai, não. Pera aí, pera aí. Calabria, vai ter que ser ele. Tem um Salibar. Mas o nosso zagueiro ali é até melhor que o Salibar. Deixa eu botar o Calabria no time. Numa dessa a gente bota o Zanetti pra meio-campo central. Ok, veio o Condé também aqui e o Hakimi. Deixa eu pegar o Condé agora. Acho que eu prefiro o Condé do que o Laporte. Depois eu vejo na real. Eu acho que a gente tá bem. E ainda vai vir... O quê? É isso mesmo, Doni? A gente tem os dois jogadores de 100 milhões do Chelsea, Mudrik e Enzo Fernandes. Ele joga onde também? Vem o campo ofensivo. Deixa ele aqui. Deixa o menino aqui, mano. A gente vai testar isso aqui ainda. O Robertoni pra meio-campo ofensivo. Temos o Tillemans. 84. A gente tem o Valverde com 84. Cara, eu vou pegar o Costite porque tem o maior overall. Ainda queria um zagueiro pra destruir. Nossa Senhora, gente. Eu adoro esse Vini Jr. Ele é brabo, igual na vida real, tá? Só que essa tática não vai dar pra usar ele aqui de ponta. Já tem o Mudrik que não dá pra usar direito também porque ele é meio campo esquerdo. Nossa tática não tem pontas. E o Golitão vai ser melhor pro nosso time. O Golitão joga em todas as posições do meio-campo no ataque, praticamente. E aí ele joga no lugar do Valverde. Na verdade, eu vou deixar ele aqui centralizado. Deixa o Verratti aqui pelo lado, junto com o Enzo. Interessante. E seguimos. Aqui esquece. Vou pegar o Barro. Tamo na reta final do draft. Tamo com um time bem bacana. Tem que ir pember. Tem o Gulax também. Traz o Gulax. Esse Gulax é bom no gol, né? Mas acho que eu preferi o Michael. Poderia vir um Cortuatote aí e pronto. Target. Faltam três jogadores só. Três jogadores. Bora, Donay. Não faz cair agora o draft. Manda uns caras do nada surpresa pra gente. Vai. Não, Jota. Beleza. Quem que vai finalizar esse time? Vai ser o Tio. Foi bastante jogador do Chelsea. Cara, o banco foi mais ou menos, né? É isso. Vamos testar o time agora. Primeiro pegar o treinador. Bora pegar esse Frizz aqui, ó. Me deu mais entrosamento. É uma pena que não veio o Pelé, porque o Pelé sempre aparece, né? Mas dessa vez a gente não tem o Pelézinho. Tá aí. Gulit. Enzo Fernandes de destaque. E o Zanetti também. Agora vamos pro jogo. Vamos ver o time dele, gente. Tá. Tem o De Bruyne. Tem o Modric também. Tem o Neymar. Tá com um time legal também, vai. A gente tá com o homem aqui, ó. Esse era o cara que a gente queria testar. Esse aqui, ó. Que já fez a finta ali. E adiantou demais. Beleza. Eu me empolguei aqui. Boa bola. Ô, coxa. Tentou segurar. Brigou. Ai. Não deu. Rapaz, a bola sobrou pro cara. Nossa, quase tomamos. Roberto Carlos aloprou agora. Caramba, deu certo ainda. Salah. Nossa, que paulado na trave, mano. Respondendo bem. Boa jogada. Boa. Escanteio. Vamos ver o que ele vai aprontar aí. Ele botou o Messi, tirou o Neymar. Ai. Vamos tomar. Nossa, bateu mal. Botou o Benzema, tirou o Carvalho. Mexeu no time ali. Ben Eder. Escanteio. Fui. Ah, merecia, velho. Merecia o gol, mano. Que isso, Yey. Deixa essa bola entrar, velho. Pecado, mano. O Benzema quase tomamos. Mano, por que meus jogadores não estão tirando a bola certinho? Nossa, passa o Roroso. Boa, Enzo. Ficou bem. É domino mal o Ben Eder. Deu ruim aqui, hein. Boa. Boa jogada. Ben Eder. Ai, nada a ver, mano. Nossa, eu viajei total agora. Ai, passou o Benzema. Toma. Benzema. Benzema faz 1x0. O Benzema, Totti, ele é brabo demais. Pô, mano. Aquela nossa bike, hein. Poderia ter entrado. Eu confirmo o placar 1x0. Vamos ter em jogo. A gente tá chegando bem. Tem que fazer, tem que fazer. Não. Não pode perder nunca. Tem um bullet aqui no primeiro palmo. Meu, foi forte. Ô, coxa. Caramba, o coxa tá batendo fraco, mano, na bola. Descantei. Nossa, pegou. Descantei de novo. Uh, bulletão. Pega lá, trape. Pega lá, trapezão. Vai, mano. Bulletão fez. Merecia aquele de bike. Essa é a verdade. Mas tudo bem. Vai. Golaço. Golaço do Messi. Minha defesa abriu. O Messi não perdoou. Tá na frente de novo. Ih, rapaz. A zaga tá desorganizada agora. Pegou no goleiro. Não, 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 não. Não. Nossa, quase. Voltou pra ele ainda. Impressionante. Vai impedido. Ô, Roberto. Se manda o Roberto. Bem, ainda é o Salah. Quase, quase. Que defesa. Salah. Perdeu. Aí, não. Ó, o Ben Eder. Cara, eu chuto a bola. Não vai no gol. O goleiro pega. Impressionante. Faz o gol, faz o gol, faz o gol. Isso. Tá impedido. Tá impedido. Não é possível, gente. Não. Acaba o jogo. Mano. Perdemos, velho. Perdemos e a gente teve chance de empatar esse jogo, mas não teve jeito. Foi um jogo bem pegado, né? Eu acho que até foi equilibrado o número de finalizações. Vamos dar uma olhada. Eu até chutei mais que ele, ó. 10 contra 9. Mas ele teve mais sucesso ali na finalização e acabou vencendo o jogo 2x1. A gente teve chance, né? Que dói no coração que a gente teve chance ali, claro. Na cara do gol, mano. Fizemos até um gol, mas tava impedido. Ai, ai. E aquela bola na trave de bicicleta. Nem sempre a gente leva melhor. Não tem jeito. E conseguimos o homem de 100 milhões do Chelsea. Nos dois. Foi da hora demais. Espero que vocês tenham curtido. Tamo junto. E até o próximo vídeo.